Voltou o áudio aí? Estava falando, esse é o Soundcrackers Tudo sobre batidas quebradas Hoje com convidados especiais DJ Byte e DJ Pichote E eu sou o Mock Groove Sejam todos bem-vindos Bem-vindo Brawl Breakers, DJ Anthony Garcia DJ News DJ Lika Todos que estão por aí O som voltou direitinho, né? Natalia Pompeu, bem-vinda E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não entendi, Nilce. Eu não entendi, Nilce. Eu não entendi, Nilce. Eu não entendi, Nilce. Bem-vindo. Eu não entendi, Nilce. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É difícil acompanhar o chat aqui, a gente pega a conversa pela metade, não entende direito e fala qualquer coisa. Salve, salve, sou Alma, bem-vindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. As vezes eu esqueço que o Nico tá aí na live, eu fico dançando aqui, depois eu vi o meme na live dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Salve, salve, DJ Forma. Obrigado pela presença, obrigado pelo Rage. Salve, salve, Simar Excel, bem-vindo. Tchau, tchau. Bem-vindo, Leonardo Machete. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Amém. Oh, my gosh. Amém. Salve, salve, Patricios Temporales. Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 Nico, cola aí pra mim por favor o line-up de hoje. Na sequência temos o Pixote. DJ Pixote. DJ Pixote. DJ Pixote. DJ Pixote. DJ Pixote. Quero agradecer a todos, a presença de todos. Essa é a minha saideira Obrigado Lika, Nico, Brawbreakers Obrigado Anthony Garcia Obrigado Patricios Temporales Roberto Cruz Alex985 Centenares Chatfantastic Junterring DJ Byte, DJ News DJ Pixote, Padre Breakers Friend Request Geographic Sound System Christine, thank you so much MP Zamba, Paulina Cupo 2023, muitíssimo obrigado Obrigado por estar presente A tarde também Graças, graças Alex Sad Girl Rony Rosental Taltanzi Virgo Pro Muitíssimo obrigado a todos E esperem aí que vamos lá Pra casa do DJ Pixote Falaria se ele está online, Nico Falaria se ele está online, é um Aventura Falaria se ele está online, é um Aventura Falaria se ele está online, é um Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal